Nós estamos na Secretaria de Saúde do município de Santo Inês, no Djalma Marques, e mais uma boa notícia na manhã dessa segunda-feira. Santo Inês recebeu, neste domingo, 4.703 doses, considerada um quantitativo considerável para imunizar mais pessoas. E uma novidade, pela primeira vez, a vacina da Johnson. Foram 2.345 doses que chegaram aqui em Santo Inês. Vamos por parte. O município anunciou ainda na tarde deste domingo que iria começar a vacinação das pessoas de 27 anos acima. E isso começou a ser feito já na manhã dessa segunda-feira. Por conta da baixa procura, o município decidiu, ainda por volta das 9 horas da manhã, baixar a faixa etária. Agora as pessoas que vão ser imunizadas a partir dos 20 anos de idade. Eu vou conversar com a Daniela Ripardo, que é a coordenadora de imunização. Daniela, uma ação rápida, né? Decidiram baixar a idade por conta da baixa procura, isso? Sim, com o recebimento dessas 4.703 doses, nós precisamos administrar essas vacinas para que o município possa estar recebendo novas doses. Então, para isso, a população deve comparecer aos pontos de vacinação. Não comparecendo, nós baixamos a faixa etária para que outras pessoas tenham a oportunidade de estar sendo imunizadas, de receber a primeira dose desse imunizante. Então, elas podem estar procurando as pessoas de 20 a 27 anos, procurando o ponto da maçonaria, da Igreja Batista Betel e da Matriz. Já os retardatários, as pessoas que já entraram nas fases anteriores, é na igreja gerando vidas. Então, é importante que eles procurem esses pontos, façam o uso dessa dose do imunizante, da vacina contra a Covid-19, para que o mais breve possível a gente possa estar livre dessa pandemia. Na primeira vez, o município recebendo essa vacina da Johnson, ela é administrada em apenas uma dose, são 2.345 doses. Como é que vai ser administrada essa vacina? Nós, a priori, iremos destinar ela para a zona rural, pela logística de ida e vinda, de mais difícil acesso em algumas zonas rurais. Então, nós priorizamos a zona rural. Se restarem doses, elas estarão sendo ofertadas também na zona urbana. Mas, a princípio, a zona urbana ficou com a Pfizer e a Coronavac. Então, é importante lembrar à população que a campanha contra a Covid-19 é bem dinâmica, então ela muda constantemente. Diariamente, ela vai mudando, informações são repassadas a todo momento, então é importante a população ficar atenta às informações, às mídias, para que estejam sendo informadas e sabendo o que está acontecendo no município. Nós estamos falando agora há pouco em relação a esse quantitativo de vacina. Nos últimos 10 dias, Santo Inês recebeu, primeiramente no Arraial, cerca de 7 mil, segundo repasse 5 mil e agora 4.700. São mais de 16 mil doses. Isso vem dar um reforço muito grande e já começa a refletir também nos pontos de testagem, na procura por medicamentos contra a Covid. Isso, você já tem sentido? Há uma regressão? Sim, sim. Isso começa a refletir, né? Tendo em vista que, após 14 dias, a vacina já tem o seu efeito, então ela já vai garantir uma proteção para quem está tomando a primeira dose da vacina. Mesmo com a primeira dose, ele já tem um potencial de imunização, mas é importante comparecer para garantir a imunidade para a segunda dose. Então é importante comparecer ao ponto na data para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Santo Inês tem recebido vacina em um grande número, né? Nas últimas três remessas e isso é importante porque nós estamos conseguindo aplicar, fazer a administração dessas vacinas e informar no sistema. Então, além de administrar as doses, nós também informamos em tempo real. Isso é muito importante para a vinda de novas doses para o município. Vocês que estão trabalhando esses números, que estão observando tudo isso, esses números de pessoas imunizadas no município podem ser até maior do que se pensa. Vocês estão administrando o quantitativo que vocês recebem. Porém, várias pessoas decidiram ir à capital São Luís, que lá a faixa etária já baixou já tem algum tempo. E muita gente, não só de Santo Inês, mas de Pindaré e de outros municípios, tem ido a São Luís. E vocês, na verdade, o número de pessoas imunizadas pode ser até maior do que se pensa. Sim, sim. Tendo em vista que outros municípios já trabalhavam com uma outra faixa etária, né? Menor do que a nossa. Então, isso acaba chamando a atenção de pessoas que se deslocam para esses locais para estarem tomando a primeira dose desse imunizante. Então, a gente acredita que muitas outras pessoas já tenham tomado a primeira dose em outros locais. Para finalizar, uma pergunta que eu fiz agora há pouco para você. A pessoa sendo de outro estado, de outro município, ela tomando a primeira dose nesse estado ou nesse outro município, ela pode tomar a segunda dose em seu estado de origem? Pode, sim. Ela tomou a primeira dose em outro estado ou município, está em Santo Inês, pode tomar a segunda dose da vacina em Santo Inês. Obrigado, Daniela, pelas informações. Então, aí, faixa etária, baixou para 20 anos mais e a população pode comparecer aos postos de vacinação. Como a Daniela já falou, para essa idade de 20 anos acima, tem a maçonaria, tem a igreja Batista Betel e tem também a igreja Matriz. Já quanto às demais idades, fica a igreja que fica na Vila Militar. A Daniela acabou de falar sobre esse ponto de vacinação. A Daniela acabou de falar sobre esse ponto de vacinação.